Olha aí gente, uma extração aqui de, nossa, tá vendo aqui ó, que é usado em construção, tudo dessa serra, ó, vem olhar aqui, nossa, olha como é lindo, aqui eles cortam, ó, a serra, não dá pra ver não, a serra das portas, aqui tem uma extração de pedra, como é que chama essa pedra, tá vendo aqui gente como é, eu tô olhando as pedras aqui, ó gente, essas pedras aqui, aqui eles tiram e botam na construção, ele já sai cortadinho, tem gente ali, já tinha vindo aqui? Já sei, então já tinha vindo aqui já? Nunca, nunca, não, ó esse caba, cortando, vamos olhar, acaba trabalhando, é madeira, é não, é pedra,